Eu sou a Gabi Castejão do Farofa Fit, sou publicitária, meia-maratonista e inteiramente apaixonada por Cozinha Fit. E hoje a gente vai criar duas receitas que elas não só seguem o mantra do Farofa Fit, então elas vão ser super gostosas, saudáveis e práticas de fazer, mas também elas são em homenagem ao Outubro Rosa. A gente vai fazer um gaspate de beterraba com açafrão e também cubinhos de pão alemão integral. Pra fazer o gaspate, você tem que ter a beterraba e a cenoura bem cozidas. Aí coloca então a beterraba e a cenoura no processador, depois adiciona a água e a água que eu tô usando aqui é a água do cozimento, que é uma água super nutritiva. Vai adicionando a água então até chegar numa textura de uma sopinha rala, depois você adiciona o sal, bem pouquinho, um pouquinho de sal rosa e depois o açafrão. O ideal é pegar um prato fundo ou até algumas canequinhas, mini canequinhas, servir o gaspate no prato e depois só picar um pouquinho de açafrão. Pra fazer o pão é bem facinho. A gente só precisa misturar todas as farinhas. Primeiro mistura as farinhas e também o fermento. Depois coloca o óleo de coco e a água morna. E aí continua misturando até virar uma massa bem homogênea. Se quiser colocar a mão também pode. Depois que tiver bem homogêneo é só partir pra assadeira. Essa é minha assadeira de silicone, então não precisa untar. Se você quiser untar, vale untar com óleo de coco. Depois de colocar na assadeira, salpica um pouquinho de gergelim e linhaças. Aí vale empurrar um pouquinho com as costas da colher, pra que os grãos não pulem. E aí é só levar ao forno por 40 minutos a 180 graus. Depois que ele já sair do forno e tiver esfriado, aí você pode cortar do jeitinho que você quiser. Ou em cubinhos, ou em palitinhos. Eu resolvi cortar em cubinhos. Tipo dadinhos mesmo. E olha só como o pão fica fofinho. Agora a gente coloca tudo juntinho. O gaspate com os dadinhos e também dois sticks do pão alemão. O gaspate de beterraba, ele foi escolhido não só porque ele é rosa, mas também porque a beterraba e a cenoura são ricas em antioxidantes, que ajudam na prevenção do câncer. Os alimentos que vêm da natureza, que são rosas, o romã, a pitaia rosa, o hibisco, enfim. Todos esses que são rosinha, geralmente são super ricos em antioxidantes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí